Pessoal, parece piada, né? Agora vai exigir isso, vai exigir aquilo, eu acho estranho, é isso aí, eu moro numa casa, eu trabalho num serviço, eu sou um chefe, eu não sei das coisas que acontecem lá. Pode ser, pode ser, mas que me soa muito estranho, ah, me soa, hein pessoal? Vamos esperar o que vai acontecer, vamos esperar pra ver no que vai dar isso, se é que vai dar em alguma coisa, né? Eu acho que pode dar em pizza, mas dificilmente o ministro vai conseguir a vaguinha que ele tá querendo, né? Aquela cadeira lá que ele está querendo, pode ser que ele não consiga ela por causa de tantos escândalos, não é só isso, são vários escândalos, né? Tem uma frase que ele diz sempre, é, nós vencemos, nós seguiremos vencendo e nós vamos vencer, não importa como, nós vamos vencer. Eu acho que quando você tá em uma disputa, já falei e falo várias vezes, você não pode ter a soberba de achar que venceremos de qualquer maneira, independente, nós vamos vencer, independente de quem tá ali, é nós que vamos vencer, porque nós estamos com a verdade, é, é dono da verdade ainda, né? Vamos ver aí, se o dono da verdade, vingador mais forte, vai conseguir escapar dessa, eu acho que vai conseguir, não tem provas aí, é, o suficiente, vamos ver, né? Vamos ver se ele vai conseguir a cadeirinha também que ele tanto quer, tomara que não.